Minha família, muitas pessoas foram mortas. Por quê? Por conta do tráfico. Quem entra para o tráfico, cara, com certeza, que não tem opção de vida, não tem opção porque o Estado não está presente para favorecer a agricultura, aí o cara entra para o tráfico e só se fobe. Por quê? O traficante lasca com ele, entra junto, o tráfico de armas, o tráfico de armas, alguém disse, eu concordo, o tráfico de armas é que não permite, é um dos atores que não permite a liberação do uso da maconha nesse país e do plantio. Eu sou sanitarista e concordo com o companheiro que falou anteriormente. Temos que liberar? Sim. Liberar. Por quê? O cigarro mata 70% das pessoas, o cigarro da Sousa Cruz, que eu sou usuária, 70% das pessoas que fumam cigarro, tabaco, morrem de câncer de pulmão, são eles como antes. Então, a maconha, a maconha é apenas mais um agente no cérebro, cara. Então, por que não liberar? Por que não liberar? Libera, libera a tratar quem se recebe e descriminalizar, e acabar com o tráfico de armas e trazer a paz, a paz. Isso aí, meu companheiro aqui, para pagar rapidamente. Trabalho com ele é 5, maconha é 10. Tem camisa de régua aqui por 20. Maconha paga 20 e careta paga 30. Isso aí, fez aí a sua propaganda, está vendendo CD também. Tem o companheiro Igor, que vai vir aqui dar a sua palavra. Requer as duas, a gente aqui no carro de som. É isso aí, galera. Primeiramente, eu queria dar um salve para os maconhares presentes. É isso aí. Esse debate incomoda, porque todo argumento que sustenta a proibição do Brasil, nós conseguimos derrubá-lo. Então, eles procuram nos descriminalizar, procuram nos desmerecer por conta disso. Porque não tem mais argumento para sustentar a proibição. Porque nós já derrubamos todos os argumentos possíveis. E eu queria também fazer um pedido para que os maconheiros saiam do armário, velho. Que os maconheiros saiam do armário. Que digam que fuma maconha. Certo? Porque agora, se vocês podem ver, a população LGBT teve uma vitória grande no Supremo que aprovou a união entre o casal homossexual, velho. Tudo isso foi conquistado, conseguido, porque eles saíram do armário. E foram para a rua, e foram para a luta. Foi do que a gente está fazendo aqui hoje. Por isso, gente, vamos tripar, vamos trabalhar. Porque todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo aqui é filho de família, todo mundo aqui tem sua família. E todo mundo aqui quer ter o direito de plantar em casa, de fumar em casa, de ter sua liberdade de expressão, de manifestação de pensamento assegurado. É isso aí, velho. Vamos à luta e até a legalização da maconha. Isso aí, galera. Vamos botar na sua sala de palma, companheiro Lindo. Vamos botar na sua sala de palma.